Rompeu os ligamentos e ficou com uma sequela? Você sofreu algum acidente qualquer e ficou com uma sequela, com uma limitação de movimento? Assista este vídeo até o final. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Servo a Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. É muito comum as pessoas sofrerem acidentes ao longo da vida e ficarem com alguma limitação. Ah, porque eu tenho um plano no ombro, porque eu não posso carregar peso, porque eu estou mancando, porque eu estava jogando futebol, rompi os ligamentos do tornozelo e desde então eu não consigo caminhar longas distâncias, desde então eu não posso ficar muito tempo em pé e assim vai. Isso é uma redução da capacidade de trabalho. Isso pode ser uma redução da capacidade de trabalho e poderá gerar um benefício chamado auxílio-acidente, sobre o qual tenho vários vídeos aqui no canal. Por favor, fique atento quanto a isso. Uma lesão que pode parecer boba, pode parecer insignificante, pode parecer tão irrelevante, ela poderá sim ter deixado uma redução da sua capacidade de trabalho e criar dali um direito a um baita de um benefício que é o auxílio-acidente, que corresponde a 50% do que você receberia se aposentado fosse e que não impede de você seguir trabalhando. Então, se você passou por essa situação ou conhece alguém que tenha passado, procure um advogado previdenciarista. E se você não passou por nada disso, ótimo, perfeito, que bom, compartilhe este vídeo.